Eu estou muito feliz com a nossa performance hoje. Para mim, eu dou prioridade para uma base repetitiva do time, porque é muito importante para o nosso futuro. E na Liga, eu acho que Simba, com a minha, está descanso, ok? E sobre isso é muito importante, porque depois de uma boa performance na Liga Champions, agora nós temos outro objetivo, ok? E para construir um time forte, porque alguns novos jogadores vêm para o futuro, porque precisamos de mudança, mas eu não posso esquecer. A base do time é muito importante. Por exemplo, Saido hoje, por exemplo. É um exemplo muito positivo para os jogadores jovens, você entendeu? É muito, muito importante para mim, para mostrar para todos a nossa capacidade. Ok? O segundo ponto. E eu vejo que no futuro Simba tem mais opções para a segunda parte. Por exemplo, algumas vezes eu perco um jogador importante, por exemplo, Saido, Yasin, Chama, por exemplo. Por exemplo, Capombe, Xabalala. Eu posso usar outro jogador, do mesmo nível. É muito, muito importante, ok? Obrigado aos nossos fãs, porque vocês sabem que não é um jogo muito importante hoje, mas é um jogo oficial, ok? É sério. Nós somos profissionais. Obrigado aos nossos fãs, porque eles vêm para apoiar os jogadores, para apoiar o treino, para apoiar o clube. É muito, muito positivo. Eu acho que Simba, essa temporada, ajudou, ajudou o futebol Tanzâniano. E sobre o que? E sobre a performance fora. Você lembra da Champions League? Muitas pessoas falam bem sobre o nosso estilo. Mas por que é possível jogar bem com o futebol? Porque nós temos talentos. Mas é muito importante. Para mim, o futebol é arte. Se eu tenho talentos, eu vou preparar esse talento para jogar bem e ganhar. É o nosso objetivo. Como você pode apoiar o seu campeonato de Jenga Sport Club, Fisto e Maile? Escute, eu estou muito feliz com a nossa performance, ok? E o nosso time, eu acho que nós perderá uma boa oportunidade para chegar na final. Mas é futebol. Porque nós jogamos... Desculpa, eu respeito muito a minha operação. Mas nós jogamos mais do que o Waidat. Nós jogamos mais do que o Waidat. Eu acho que Simba mostrou a capacidade, para todos, sobre talentos, em casa e fora. É muito, muito importante. Qual é o meu objetivo agora? Qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo do clube? Preparar um time forte. Para jogar bem bem E agora. E só... O que é diferente sobre a mudança. Porque eu preciso agora mais oportunidades. Mais jogadores para mudar. Na segunda half. Ok? É muito, muito importante. Vai ser muito, muito importante. Uma temporada de pressão. Novos jogadores. E todas as posições eu vou repetir novamente. É muito, muito importante para mim. Ok? Espera, espera. Todas as posições são dois jogadores. Todas as posições são dois jogadores. Eu acho que é bom. Ok? Coach, você declarou que é hora de reshufruir sua equipe. Quantos jogadores você vai adicionar e quantos jogadores você vai lançar dentro da equipe? Ok, escuta. É muito importante. Mas eu não posso falar agora sobre o nome. Mas eu tenho um importante com o nosso presidente. Ok? É muito positivo. Eu vou repetir novamente. Qual é o meu objetivo? Não, não, não. Espera, espera, espera. Você me pergunta. Agora eu vou dar a resposta, ok? Por favor. Escute. Eu vou repetir novamente. Dois jogadores em cada posição. Dois jogadores? Em cada posição. No mesmo nível. No mesmo nível. Por exemplo, se o Saido não pode jogar, eu posso usar outro jogador no mesmo nível. Você entende? Agora, o clube, eu acho que depois de dois ou três dias tem uma notícia positiva para todos. Espera. Eu não posso falar agora. Ok? Claro, claro, claro. Beleza jogadores. Beleza jogadores para o futuro. Do mesmo nível. Do mesmo nível. Do mesmo nível. Do mesmo jogador. Do mesmo jogador. Do mesmo. Do mesmo. Do mesmo. Capombi, sabe? Então, é uma surpresa positiva. Mas eu não posso falar. Sim. Sim. Cesar Mazzucchi é um jogador bom jogador, mas eu vejo que ele tem um contrato em Shine. Você já anunciou que Agostinho Oaklau não é parte da equipe da Cimba Sports Club. Talvez os fãs conhecem. Por que Oaklau não tem outros jogadores? Olhe, meu amigo. O futebol é um momento. É um momento. É um momento. É um momento. No mundo, ok? Agora nós temos jogadores jovens. Jogos jogadores. Na mesma posição. Por exemplo, o Panda. Por exemplo. Eu vejo que é um bom momento para dar prioridade para os jogadores jovens no futuro. Muito obrigado. Obrigado. Ok? Obrigado.